Por favor me diz Só você, meu bem, me liga, eu vivo tão abandonado Que alguém em minha vida fica do meu lado Diz quem é você, quem sabe a gente se entende Será um prazer, eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Por favor me diz quem é você Que me liga toda noite Pelo menos diz seu nome Quero te conhecer Só você, meu bem, me liga Só você, meu bem, me liga Eu vivo tão abandonado Quero alguém em minha vida Ficar do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entende Será um prazer Será um prazer Que eu vivo tão carente Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Pai! Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Meu bem, é uma tortura, tanta sedução Que loucura, acho que estou te amando Desliga e vem depressa pro meu coração Meu bem, não brinca assim comigo Tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece o meu castigo Falar de uma vez que está apaixonada Toda noite fica me excitando Falar de uma vez que está apaixonada Falar de uma vez que está apaixonada